Oração verdadeira e abundância. Uma vez eu te pedi que vendesses tudo o que tinhas, que o desses aos pobres e me seguisses. O que eu queria dizer era isso. Se não tens nenhum investimento em coisa alguma desse mundo, podes ensinar aos pobres onde está o tesouro, que lhes pertence. Os pobres são simplesmente aqueles que investiram de forma errada e eles, de fato, são pobres. Arte e Pursa tinham me prometido que iriam falar sobre a oração verdadeira e a maneira de receber orientação sobre como eu deveria proceder em minha vida diária. Achei que esse poderia ser o assunto de nossa próxima conversa, porque eu havia sentido recentemente um desejo de passar algum tempo estudando e aplicando um dos panfletos relacionados ao curso chamado A Canção da Oração, que também fala desses tópicos. Meus amigos ascensionados deveriam reaparecer em agosto de em, mas, antes disso, no fim de semana D de julho, eu estava planejando ir visitar o homem que Pursa tinha dito que iria ser visto como o maior professor do curso. Nos cinco anos anteriores, desde que o facilitador do meu grupo de estudos tinha me dado algumas fitas de Kwenvapnik, eu algumas vezes ouvia os ensinamentos de Kwen. Eu realmente não gostava de ler, e essas fitas eram especialmente úteis para que eu compreendesse e aplicasse o curso. Embora fosse possível estudar o curso sozinho, eu gostava de ter ajuda, e sabia que queria muito fazer um workshop com o próprio Kwen. Enquanto Kwen e eu dirigimos as dez horas necessárias para irmos do Mine Rural para Roscoe, Nova York, uma cidade rural em Katzkin U.S., eu estava feliz que meus cinco anos de procrastinação em relação a essa viagem tivessem terminado. Fiquei ainda mais feliz quando vi o cenário idílico da Fundação para um curso em Milagres, no lindo lago Tenanã. Nós iríamos ficar lá durante as duas noites seguintes, e iríamos participar de um workshop chamado Tempo e Eternidade junto com outros estudantes. Uma grande porcentagem dessas pessoas era da área da cidade de Nova York, mas também havia estudantes de toda a América, assim como alguns poucos visitantes internacionais. Ao conversar timidamente com meus companheiros estudantes, percebi que a maioria deles estava no topo da escala de inteligência, algo que eu esperaria de estudantes sérios do curso. Durante os três dias que passamos em Roscoe, eu cheguei a encontrar Kwen e a conversar com ele algumas vezes no refeitório. Duas das coisas que mais me surpreenderam foram suas maneiras despreocupadas e seu excelente senso de humor, coisas que nem sempre pareciam evidentes em suas fitas cassetes. Embora não seja realmente possível colocar uma experiência dessas em palavras, é suficiente dizer que descobri que o workshop foi um evento transformador. Saí de lá com a convicção de que embora nem sempre pudesse controlar o que parecia acontecer em minha vida, eu sempre poderia controlar minha maneira de olhar para isso, e, portanto, como iria me sentir. Alguns anos mais tarde, em junho de... Eu iria a Roscoe fazer um segundo workshop com Ken. Dessa vez, fiquei surpreso em descobrir que a fundação estava deixando Roscoe e se mudando para a cidade de Temécula, no sul da Califórnia, a... milhas de distância. Embora um pouco desapontado no início, eu tinha certeza de que Ken e sua esposa Glória sabiam o que estavam fazendo, e que estavam sendo guiados por Jesus, e eu também sabia que a Califórnia era a meca de uma espiritualidade de mente aberta. Eu esperava poder visitar a fundação no oeste algum dia, mas sempre seria grato pelos workshops em Roscoe e pela chance de encontrar Ken. De volta em casa, pensei muito naquele verão sobre o assunto da escassez e da abundância, sabendo que queria falar com arte e impulsa sobre ele. Era espantoso para mim pensar que o povo americano acha que precisava de tantas coisas. Durante a Grande Depressão, se você tivesse um telhado sobre sua cabeça e comida suficiente, então, você era grato. Sim, havia pessoas ricas naquela época, mas a sobrevivência era a estratégia para a maioria dos cidadãos. Se você não estivesse com frio e com fome, estava indo bem. Depois que a Segunda Guerra Mundial terminou, e até o início de him, os americanos eram muito sovinas com seu dinheiro. Todos, menos os muito jovens, ainda tinham a Grande Depressão em suas mentes, e poupar estava na moda, para desapontamento das corporações americanas. Então, as grandes redes de televisão, que abrangiam de costa a costa, apareceram em Pela primeira vez, a nação inteira podia assistir aos anúncios de televisão que mostravam às pessoas todas as coisas que elas não tinham, e todas as razões pelas quais estariam melhores se as tivessem. As pessoas não tinham ideia do quanto eram vulneráveis à sugestão e à ganância. Em meados de him, os negócios estavam crescendo rapidamente. Agora, era tão americano quanto torta de maçã gastar ao invés de poupar. As pessoas compravam coisas que não tinham antes e das quais nunca sentiram falta. Assistindo à televisão, a ideia de não ficar atrás dos vizinhos fincou raízes. O rolo compressor do capitalismo tomou conta, e a Wall Street assumiu com ele. Talvez isso não fosse ruim no mundo material, mas o que estava fazendo com as mentes das pessoas? Isso simplesmente fez com que elas ficassem cada vez mais focalizadas no físico, o que estava em alinhamento perfeito com o roteiro oculto do ego, mantendo suas mentes afastadas da disciplina mental. Outro ponto interessante foi que, se as pessoas não vissem algo na televisão, então não era importante. No dia de setembro de IN, não foi feita muita coisa sobre o fato de que o presidente do Chile, eleito democraticamente, tinha sido assassinado por pessoas contratadas pela CIA, e uma marionete de direita tinha sido colocada em seu lugar. A tortura e o assassinato de tantas pessoas chilenas que se seguiu foram vergonhosos para o mundo, mas não para a maioria dos americanos, que não viram a história noticiada de maneira precisa em suas redes de televisão. Nos anos 90, o povo americano não sabia que seu país, ainda que quisesse, não teria permissão de se juntar à União Europeia. Pela lei europeia, o fato da pena de morte ser permitida aqui tornava nossa nação bárbara demais para se qualificar como membro. E ainda, isso era tudo parte de um roteiro preconcebido, e eu tinha apenas duas lentes através das quais olhar. O perdão nem sempre veio rápido a mim, mas ele realmente sempre vinha em algum momento. Em agosto de IN, eu estava em casa em uma tarde chuvosa, quando Arte e Pursa apareceram subitamente para sua décima terceira visita. Uma Pursa sorridente iniciou a conversa. Ei, Gary, é ótimo ver você, como sempre. Estamos felizes que você tenha ido ver quem. É claro, você poderia aprender com ele sem realmente ter ido até lá, mas foi divertido você ter ido. Pode apostar, e foi legal encontrar com ele também. Para um estudioso, fiquei surpreso com o quanto ele é engraçado. Uma das melhores ferramentas do Espírito Santo é o riso, meu irmão. Se você levar o mundo a sério demais, ele vai tomar conta de você? Sim. Eu gostaria de ter me lembrado de rir um pouco mais frequentemente. Eu ainda retardo demais meu perdão algumas vezes. Estou certo de que vocês estão cientes do assunto sobre o qual quero falar hoje. Eu gostaria de ser melhor em receber orientação, e fico feliz que vocês tolerem tanto meus interesses atuais. Tudo isso é parte do plano. Vamos discutir uma fonte de orientação que não é desse mundo. Nós não vamos ficar aqui por muito tempo hoje, então, vamos direto a isso. Você leu o panfleto A Canção da Oração, certo? Com certeza. É uma das minhas coisas favoritas. Então, vamos falar sobre o que é a verdadeira oração, e como você pode conseguir um benefício secundário dela por não tentar consegui-lo. Uma pergunta rápida primeiro. Estamos aqui para servir. Bem, estive pensando sobre a devoção dos verdadeiros mensageiros espirituais, de São Francisco à Madre Teresa, e isso me faz imaginar se realmente tenho valor para ser um dos mensageiros de Deus. Eu não sou sempre devotado, sabe? Lembre-se sempre de algo. Seu perdão prova sua devoção. Você está ficando muito acostumado a perdoar agora, e está se esquecendo de que isso nunca foi natural para você antes desses últimos anos. Toda vez em que você perdoa, pense nisso como uma dádiva para você mesmo e para Deus. Você vai se sair bem. Obrigado, eu vou tentar. Mas eu também me sinto como se não tivesse o ímpeto necessário para escrever nosso livro, ou sair por aí tentando ser um orador pelo curso. Eu não tenho uma voz muito boa para discursos. Você não tem que fazer isso se não quiser, mas, se escolher fazê-lo, lembre-se de algo. Moisés não tinha uma boa voz para discursos, Hitler tinha. O que importa é a mensagem, não a forma. Além disso, você pode se surpreender se fizer uma tentativa. Apenas se lembre de que está falando consigo mesmo. Não existe ninguém lá fora, e você pode se lembrar disso sempre que quiser. Em relação ao ímpeto, seja em relação ao ímpeto no sexo ou no trabalho, as pessoas o têm porque temem a morte. Elas têm um prazo final, por assim dizer. Um preguiçoso como você simplesmente demonstra seu medo da morte de outras formas. Quando isso acontecer, lembre-se do quanto seu medo da morte e seu medo de Deus são errôneos. Se você se... Na verdade, eu realmente tenho medo de não poder viver no A, lembrar de que... Vai... Acho que tenho desejado isso muito mais do que podia perceber. Em primeiro lugar, você não deveria se sentir culpado por desejar viver lá. Por que não viver lá? Todos têm que viver em algum lugar. Isso é apenas uma preferência. Por que criar tanto caso sobre isso? As baleias são espertas o suficiente para ir para lá no inverno. Por que um cara legal de peixes como você também não deveria ir? Não é um corpo, então, pode dar um passo atrás e ver que o que você deseja não tem valor. Eu não vejo como ficar lá por um período longo demais até o momento. Isso é assim porque você tem colocado o carro diante dos bois. Sorte sua que nós vamos ensiná-lo a colocar o carro atrás dos bois hoje. Uma coisa que queremos que você entenda é que você é inocente, não importando o que pareça acontecer em sua vida. Algumas pessoas se sentem culpadas por serem pobres, e algumas por serem ricas. Você não acha que já foi ambos em suas numerosas vidas de sonho. Entretanto, nenhum deles é verdade. É apenas um sonho. Como nós sugerimos, se você tiver uma boa compreensão sobre as bases do sistema de pensamento do curso, então deve ser capaz de aplicar o que tem aprendido a tudo. Por exemplo, quando você tem um desejo profundo por algo, então, precisa pensar que é um corpo, ou separado de Deus de alguma forma. O que mais poderia querer algo? Se você é espírito, ou unido a Deus, então, não precisa de nada. Se você se lembrar de que não é um corpo, então, pode dar um passo atrás e ver que o que deseja não tem valor. Mais uma vez, não estamos falando sobre abrir mão de tudo fisicamente, estamos falando sobre a maneira com que você olha para isso. Se você precisar de algo, e você tem que estar em falta de algo para precisar dele, então, pode se lembrar de que isso é apenas um substituto para Deus, e que o senso de separação dele é o único problema real. Você está tendo um sonho de escassez, mas não é verdade. Ao invés de tornar uma coisa do nível da forma mais importante do que outra, você pode se lembrar de que tudo é realmente o mesmo em sua inexistência. Cristo não precisa de nada. Se você precisar de algo, então, está vindo partir da fraqueza, mas se não precisar de nada, então, está vindo partir da força do Cristo. E se eu apenas amar o Havaí e escolhê-lo porque é lindo? Uma maneira de fazer isso é considerar a beleza que você vê, ou sobre a qual apenas pensa, como um símbolo da sua abundância como Cristo. Dessa forma, se chover no seu aniversário e você não puder sair e olhar para a beleza, ela ainda estará lá onde sempre esteve para início de conversa, em sua mente. No seu caso, a falta se mostra na forma de problemas financeiros. Ela é um resultado da sua culpa inconsciente. Não se sinta mal sobre isso. Existem maneiras piores da sua culpa inconsciente se apresentar. Por exemplo, seus problemas são preferíveis a sérios problemas de saúde, e a muitas outras coisas com as quais as pessoas têm que se digladear. Você sabe como perdoar, você tem pressão arterial perfeita, parece muitos anos mais jovem do que é. Conte suas bênçãos e seja grato pela maioria das suas lições ser gentil, e pelo seu perdão estar despertando para a consciência de quem você realmente é. Eu tenho tido ideias muito boas sobre como rezar e estar com Deus, mas não tenho certeza de entender essa ideia de um benefício secundário. Tudo bem. Vamos falar sobre isso brevemente com você, e depois vamos partir para que você possa praticar. A prática leva à perfeição. Veja dessa forma. Se o universo ilusório está em mudança continua e Deus é imutável e eterno, qual você deveria preferir como sua fonte? Seu problema de escassez, que é simbólico do pensamento da separação, é amplificado pelo fato de que você está colocando sua fé em algo que não é confiável. Se você ver sua fonte de suprimento como algo nesse mundo, por exemplo, sua carreira, um emprego específico ou suas próprias habilidades, então, quando algo mudar, como sempre faz nesse mundo, você poderá ficar abandonado, ao relento. Uma fonte ilusória pode ser perdida. E se sua fonte não puder mudar ou falhar? Então, você estará colocando sua fé onde ela é justificada. Agora, você pode ver suas carreiras e esforços transitórios simplesmente como ferramentas que podem ser usadas como expressões simbólicas do seu suprimento constante. Agora sua fonte se torna um poço sem fundo onde você pode ir buscar orientação que sempre virá em alguma forma de inspiração. E daí se sua ferramenta se estragar? Você não tem que ficar apegado a ela porque ela não é a sua fonte. Se sua fonte é constante, então, uma ferramenta pode ser fácil e rapidamente substituída por qualquer outra, através da ocorrência muito natural da inspiração. Você pode relaxar, sabendo que não pode perder sua fonte. Eu já experimentei um pouco do que você está falando, mas você poderia ser um pouco mais específico sobre como ela é. Sim. A instrução de Jota em a canção da oração é bastante específica, mas, unir-se com Deus é abstrato. Mais tarde, geralmente quando você não está esperando, uma resposta aos seus problemas aparece do nada se você quiser, como um efeito posterior de se unir a Deus. Vou repetir, porque você já leu isso, uma parte do que essa joia de panfleto diz. O segredo da oração verdadeira é esquecer das coisas que pensas que precisas. Pedir o que é específico é quase a mesma coisa que olhar para o pecado, e depois perdoá-lo. Da mesma forma, na oração passas por cima das tuas necessidades específicas tal como as vês e entregas-las mãos de Deus. Lá elas passam a ser as tuas dádivas a ele, pois lhe dizem que não queres ter outros deuses diante dele, nenhum amor a não ser o dele. S. Página Como exemplo, quando você medita, pode visualizar a si mesmo pegando a mão de Jota ou do Espírito Santo e indo até Deus. Então, você pode pensar que está deixando seus problemas, objetivos e ídolos no altar diante deles, como dádivas. Talvez você diga a Deus o quanto ama, e o quanto é grato por ele tomar conta de você, salvo para sempre e totalmente suprido. Então, você se torna silente. Você tem a atitude de que Deus o criou exatamente como ele e para estar com ele e para sempre. Agora, você pode deixar tudo de lado, unir-se ao amor de Deus, e manter-se em alegre comunhão com ele. Alguns dias depois, você pode estar comendo um sanduíche ou trabalhando no computador e, de repente, algo o atinge. Uma ideia inspirada apenas vem até você. A palavra inspirada, como você sabe, significa em espírito. Unindo-se com o espírito, você recebe a resposta. As pessoas estão sempre olhando para Deus para que ele responda às suas preces. Se elas soubessem mais sobre como rezar, então, saberiam como a resposta é dada. Suas respostas não vêm na forma de respostas físicas, elas vêm à sua mente em forma de orientação, uma ideia inspirada, que o panfleto descreve como um eco do amor de Deus. A forma da resposta, se dada por Deus, se adequará à tua necessidade tal como a vez. Isso é apenas um eco da resposta da sua voz. O som real é sempre uma canção de agradecimento e de amor. Canção da oração, página. Essa é a chave. Unir-se com Deus em amor e gratidão. Você se esquece de tudo o mais e se perde em seu amor. É assim que é ser preenchido pelo Espírito. Essa é a canção da oração. O eco é um benefício adicional, mas não é o propósito da oração. Isso só acontece naturalmente quando você se une a Deus e o ama. Não podes, portanto, pedir o eco. É a canção que é a dádiva. Junto com ela vêm os tons maiores, as harmonias, os ecos, mas esses são secundários. Ibidem, não seria possível acontecer algo no mundo que possa satisfazer minhas necessidades como eu as vejo. As respostas de Deus são internas, não externas. Se algo aparece no mundo, é um simbolo. Não pense que Deus age no mundo, Ele não o faz. Os resultados de seguir sua orientação podem aparecer no mundo como símbolos de segurança ou abundância. Agora você pode vir a partir de uma posição de força, ao invés de fraqueza. Você pode se descobrir sendo mais paciente e relaxado no seu trabalho e, portanto, mais eficiente. Esvaziando sua mente dos seus desejos percebidos quando você vai a Deus, você pode experimentar seu amor. Ao retornar ao mundo onde você pensa que está, pode se lembrar mais regularmente onde você realmente está, com Deus. Com o tempo, você vai ver, de maneira muito natural e clara, o que deveria fazer nesse mundo para resolver seus problemas, ou, se você for confrontado com uma decisão importante, exatamente qual decisão deverá ser. A evidência mais admirável da validade dessa abordagem será que ela vai funcionar. Ao aceitar as dádivas do seu pai, lembre-se de que você está eternamente com ele. Deus só responde a favor da eternidade. Mas, ainda assim, todas as pequenas respostas estão contidas nisso. Canção da Oração, página. Nós vamos embora agora, mas apenas na forma. Quando nós desaparecermos, queremos que você se una a Deus, e nós estaremos lá. Quando você vai até Deus, não está tentando conseguir coisa alguma, você simplesmente o ama. Ao fazer isso, você descobre que é amado por ele, agora e por toda a eternidade. Na oração verdadeira, tu ouves apenas a canção. Todo o resto é meramente acrescentado. Buscaste em primeiro lugar o reino do céu e tudo o mais, de fato, te foi dado. A canção da oração, Pax. Barra.